Você colocou uma prótese peniana maleável e não está tão satisfeito com o resultado? Principalmente porque o seu pênis ficou mais fino e aquela rigidez que você achava que teria, ela não apareceu? Pois saiba que, sim, há alguma solução para você. Você pode fazer a troca dessa prótese por um implante inflável. E desta forma, você vai sim conseguir qualidades de rigidez maiores com a inflável. Isso é muito comum, gente, quando você utiliza uma prótese semirrígida ou maleável, que são essas aqui, que você fica com o pênis em ereção o tempo inteiro e dobra para quando você não for utilizá-la. Porém, a colocação da prótese semirrígida, ela não consegue, em geral, distender completamente o tecido erétil, o tecido do corpo cavernoso. Coisa que, quando você olha o cilindro da prótese inflável, vocês vão observar que ele consegue uma expansão muito maior, indo até o limite do tecido. Desta forma, a chance de você ter uma satisfação maior com o calibre, com o volume peniano, ela acaba sendo, sim, maior do que com a prótese maleável. Isso é uma particularidade. Mas, lembrando que a qualidade, a satisfação dos casais com a prótese maleável é muito alta. 70% dos casais cujo homem colocou uma prótese maleável ficaram muito satisfeitos. Porém, quando a gente analisa essa mesma taxa de satisfação com a inflável, esse número vai para 90% dos casais que ficaram muito satisfeitos. E, na insatisfação, só para lembrar, a maleável, 9,8% dos pacientes ficaram insatisfeitos. E, com a inflável, esse número foi bem menor, de 0,8%. Então, óbvio, tem que conversar com o seu médico urologista, saber os prós e os contras de cada implante desse, mas eu tenho certeza que você vai descobrir o melhor para você.